Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje aí, eu venho estar ensinando a vocês como vocês podem estar atualizando a TV de vocês. Bom, é muito rápido e fácil o processo de atualizar. Essa TV aqui é a 40 polegadas da Samsung. Então vamos lá, né? Vocês vão precisar vir aqui na opção menu, no controle de vocês, na opção aqui, ó, menu. Pessoal, vou pedir pra vocês também deixar um like nesse vídeo, beleza? Deixa um joinha aí e se inscreve no meu canal. Qualquer dúvida também pode comentar aí embaixo que eu vou estar respondendo vocês. Apertou lá o menu, aí vai abrir aquela parte lá, aquela tela ali, vocês vêm em suporte. Clica em suporte, clica nesse botão aqui, ó, do meio e vai em suporte. Aqui, pessoal, vocês descem, deixa eu focar aqui. Vocês descem ali na aba aqui, ó, atualização de software. E... Clica aqui no mesmo botão, ó, que é o do meio. A minha atualização automática tá ligado. Olha lá, ó. Minha atualização automática tá ligado. E tem a opção de atualizar agora. Pra versão atual, que é de 10.30. Vocês... É... Se a TV de vocês não tivesse sido atualizada ainda, vocês apertem aí, ó. No mesmo botão do meio aqui, ó. E vai buscar novas atualizações pra atualizar a TV de vocês. E... Como a minha já tá atualizada, com a versão mais antiga, eu tinha acabado de atualizar ela. Não... Aí apareceu aqui pra mim, ó. Não há novas atualizações. Que ele faz uma busca. Ele faz uma busca. Pra ver se há alguma atualização mais recente. Porém, não, ó. Não há atualizações pra você no momento. Mas se houver, vai atualizar aí. A televisão vai desligar, vai reiniciar. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um like. E se inscreve no meu canal, hein, beleza? Qualquer dúvida, comenta aí embaixo.